Não vai ser, mano. Eu tenho. Eu não noguei. Eu não noguei. Só noguei. Agora ia ser uma bolsa. Opa, gay? Oi, cavaco. Os caras fizeram as estrelinhas ali e tudo, ó. Oi. Depois olha aí, depois olha aí. Tá. Depois olha isso aí, cavaco. Ai, cara. Obrigadinho. Eu não aguento. As amigas novas. Vamos de nerd de novo, né? Ah, eu vou de nerd. Tem a Celestia. Celestia Veiga. Não, essa aí é outra. É uma Rui, mano. Ah, a Rui era outra que já tinha, né? O Tonio Viola e o turno do cara ali é o Tonhão. É o Tonhão. É o Tonhão. Ah, mano. Eu vou de lixeiro mesmo, porque eu esqueci de pôr o Pug de novo. Já desisti. Ah, eu esqueci de botar o biscoito também. Ah, se foda. Eu vou pegar um saco de lixo aqui mesmo durante a corrida. Um saco de saco? Isso, se foda. Um saco de saco. Assumiu a posição agora. Ah, agora o negócio ia ser lixeiro. É isso mesmo, mano. Ó. Cavaco, vamos andar juntinho? Não, Crois. Vamos? Ramo, ramo, ramo. Porra, Crois. Caralho, cara. Caralho, ela já sabe por isso. Ramo, ramo. Ah, Brinatau. Brinatau também. Brinatau também aqui, ó. Batiu sino pequenino, sino de Belen. Ó, 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 ó. Ó o Dava. Eêêêêêêê. Já não basta o Crois não. É Tô de olho, hein, Dinata. Pera, eu tô de olho você também. Cara, Dinata. Tô de engagedo. Ah cara, eu me fodi, puta que pariu, caralho, que merda Eu vi, eu vi Caralho, eu não vi o flip, sério, fazer o bye-bye É, eu passei direto Mano, até brequei ali, porque ia dar uma merda Ah, uma desgraça Ah, cara Errei, véi Ah, eu caí do ladinho do checkpoint, DJ, tu me fudeu, cara Vou ficar lerdando aí, mano Que lerdando, cara, não precisa ir com o bagulho no talo, não Ai, eu fiz Ai, eu fui Ih, fudeu, tem que voltar Eu fui, eu fui, eu fui Ah, eu fui também Ah, vai tomar no cu Fudeu, 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 fudeu Vai explodir Vai tomar Tem que subir e descer pelo mesmo lugar Ai, meu Deus Cuidado com o nariz da minha área Ali é a probabilidade de você se auto-suicidar-se Exatamente, auto-suicidar-se A nova Ader Opa Ó, caraca, de Natal ali Nova Ader? Você disse a nova Ai, freia, filho da puta Ó, a nova Landa Ai, rodei, rodei muito Pegou o check post? É linda, deixa eu entrar É linda, deixa eu entrar Deixa eu falar comigo Peraí, zero Ah, não Ah, cara Ó, Nero Ó, lá no... Ah, rodei também, cara Eu perdi o tesão Vai, carrinho Ai, I have a pen I have a apple Sabe o que o Corso tá fazendo? Ele não tá com a roupa de cachorrinho dele Que eu esqueci o nome Pug, é, ele só Era o Pug louco Era o Pug louco Se ele tivesse com a cabeça do Pug Ele estaria com a moulnando Ó, o James teria até agora Deixaram o Cros de lixão Ele foi de lixeira Agora eu tô de lixeira Caralho, o que que... Rodei também, eu rodei Caralho E ó lá, tem até o negócio de neve ali O floco de neve Tem que ficar rodando aqui? Caralho Caralho, caralho, caralho O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Nossa, eu me fudi muito Ninguém quer trocar ideia comigo? Me esperar? Não, nada? Não, não Ah, agora que eu vi o floquinho aí Puta que pariu Porra, quase que não sou que nem o Faustão, né? Porra, meu? Você quer ir na neve Brincadeira Ai, ai, ai Quer brincar na neve de nada? Sai zero Pera aí, cavaco Vamos trocar ideia aqui Não, aqui trocar ideia o caralho Aê, cara Apesar que eu tenho neve o ano inteiro Os mortes Mortes Nata, ele tá com mod pro dinato tipo droga, né? Não consegue ficar sem É, rapaz Sacou Mano, mas é uma delícia, né? Os mods do G3 Ah, os mods são Ah, os mods Inclusive o cara fez um Titanic Que ficou do... Caralho? Do caralho? Opa, eu gravar isso aí, dinato Ah, mano, ficou muito foda, mano É mesmo? Não tenho noção É, com os bagulhos dentro e tudo Tem aquela parte lá que quebra o vidro de caiaque É mesmo? Caralho, meu carro fez uma loucura Fale, um all right Tem hotel de Caprio, mano Que isso? Zero Tem um Léo de... Não Falto a... Ah, Zero Você me fodeu, Zero Que merda Porra, Zero Vai, filho da puta Vai, vai Aí, ó Entrou de nata no meio agora Agora ficou uma merda Ah, me fodeu de novo, Zero. Isso, Zero. Fode esse careca aí. Porra, filha de uma puta. Eu carrego a tatuagem do careca no peito, cara. Que orgulho. E me roda, e me fode na corrida. É um lixo mesmo. Ó, sai daqui. Merda. Não, tá. Pera aí, cara. Foi uma intenção, meu. Pipo. Como eu caí pra fora, velho? Porque você não caiu pra dentro, velho. Pra dentro, bicho. Também. Aí, lá vem o Kroes. Ai. Ai, meu Deus. Cadê o Caio? Vai, Dava. Vai, Dava. Vai, Dava. Vai, Dava. Não, 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 não. Cheguei, Dava. Cara, o lugar que é horrível. Tô chegando, hein, Dinado. Eu tô chegando, Dinado. O Dava caiu sob pressão agora, hein. Tô aqui no aceleramento aqui, ó. Beautiful. E me pega, rapaz. You're a beautiful. Vai carrinho, vai carrinho. É, que corredinha mais ou menos, hein. É pela thumb, é pela thumb. É pela thumb. Ele dá o gato e tal. Confesso que... Ele ficou ligeiramente, hein. Ah, eu não fiz isso. Decept? Sai, zero. Decept 1. Caraca, cara. Meus equipamentos molhou tudo, bicho. Ah, vou cair na plataforma. Não, 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 não. Aí. Cara de levar madeirada. Caraca, não surgiu a nada. De levar madeirada no infinito. Dá um negocinho pra mim. Ô, terceiro não. Cavaco, você é terceiro? Vamos trocar ideia aí, Cavaco. Borra, Croiz. Na moral, vai pra lá. Você já não... Cagou minha outra corrida, seu viado. Ai, caralho. Acabei, caralho. Ih, rapaz. Vou tomar o N? Uba, uba. Gordão? Ah, mas acho que vai acabar. Olha, você vai acabar também. Uba, uba, uba. Você tava pronto. Nossa, o que eu tô fazendo aqui, cara? Rodante. Rodante. Oi. Aí dá pra acabar, hein, Croiz? Dá o caralho. Dá, porra. Dá não. Virou ali, é o final. Dá não. Dá não, é. Dá, mas não. Olha, nossa, um checkpoint pra acabar. Checkpoint. Pimba. Terminei no ar ali. Caraca, bem que o Rockstar podia soltar um DeLorean, cara. Eu ainda tenho um sonho com isso. Pau, cara. Quem sabe? Tem muita atualização pra sair aí, né? Soltou a Supermachina, porra. Ela não é fã. Imagina um DeLorean num DTA, cara. Soltou a Supermachina. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.